Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito. Pessoal, eu queria fazer um grande agradecimento porque esse comeback do Mamamoo Plus, né? Ele é o primeiro álbum do grupo e ele estreou dia 3, né? Hoje é dia 5. A gente deveria ter visto no dia 3 porque a gente só não faz live na sexta e na segunda. Só que eu tinha algumas coisas a fazer, coisas do canal do YouTube a resolver, coisas, outras obrigações aqui dessa vida de criação de conteúdo. E não fizemos live na quinta-feira, o que empurrou esse act para o sábado. O que deu tempo de a música lançar, porque geralmente a gente vê no dia do lançamento, né? E o canal, o portal do Twitter, né? Kim Solar BR, botar assim, marque nesse tweet o YouTuber ou criador de conteúdo que você quer ver reagindo. E aí a Karen Alves, que eu não sei se está presente, ela marcou. Corre aqui, moço. É o caralho. Maneiro. Geralmente sempre... não que sempre me marcam, né? Que eu não estou com essa bola toda. Mas geralmente quando me marcam a minha resposta é sempre... Pô, eu já vi. Já vai para o YouTube, né? Que nem todo mundo é muito ligado na Twitch, embora seja a Twitch que torne possível esse trabalho diário que nós acompanhamos todos os grupos de K-pop aqui, né? Pelas muitas horas de live que nós fizemos. Antes de transformar isso em algo meu, né? Eu achei muito bonito. E o portal, ele compartilhou e falou... Pô, pessoal, sábado o Thor vai reagir. Cola lá na live, tá ligado? E tiveram várias interações nesse tweet. E muito grato, né? A gente tem que ser muito grato a essas coisas. Foi algo muito bonitinho. Então obrigado, Karen. Primeiramente, né? E obrigado, Kim Solar BR, aí pelo carinho. Fico muito feliz. Eu não sou porra nenhuma de vocês me dando moral. Eu fico muito feliz. Bem, concentrando agora no react, né? O Mamamoo Plus traz aí o seu primeiro álbum. E que eu acredito que seja o primeiro comeback, certo? Porque a gente teve Chico Malo, né? Com uma estreia desse grupo, certo? Né? Desse grupo não. Dessa unit que conta com a Solar e a Moonbeel do Mamamoo. Com a ausência aí da Huaça e da Win. Que, coincidentemente, as duas estão em outras empresas, né? Fora da RBW. Mas que pode falar com seu coraçãozinho mumo. Se você é mumo, você sabe disso, né? Pode ficar com seu coraçãozinho fã do Mamamoo tranquilo. Que elas estão no grupo ainda com tranquilidade, né? Coisa que a gente conversou no nosso pré-release do Mamamoo. E que também eu acho que Chico Malo não é exatamente um debut, né? Porque a gente teve uma música do Mamamoo Plus com Big Nore. Excelente música. Enfim, eu tô um pouco perdido nessa timeline. Mas o que importa é que a gente tá aqui diante de mais um lançamento. E um grupo que sempre significa qualidade, né? Sem querer puxar o saco. Mas o Mamamoo é um dos primeiros grupos que eu acompanhei quando eu cheguei no K-pop. E que sempre foi sinônimo disso. Didi Bebe? Você tem toda a razão, Ismael. Obrigado pela correção. Foi Didi Bebe que era a title do... Debut também passado. Tô com uma puta impressão de que essa vai ser minha música favorita dessa unit. Jonas Teeth. Jonas Teeth. Nossa, eu vou falar provavelmente a coisa mais burra... Na história recente desse canal. Tá? E posso estar completamente errado. Mas eu vou testar, né? Belo print da Solar e da Mumbil. Mas... Cara... O Mamamoo de hoje... Ele é um pouco diferente do Mamamoo... Sei lá, de 3, 4 anos atrás. O Mamamoo que sempre foi um grupo vocal. Não tenha tido uma grande transformação. Mas... Eu sinto que o Mamamoo brinca muito com as suas músicas no melhor sentido da coisa, né? Que nem a gente ouviu até agora. Elas brincando com esses sons de uma forma vocal, né? Eu... Eu prefiro o Mamamoo... Ali do início e do meio, né? Eu prefiro ele a... Mais do que a história mais recente. Mas eu sinto que aqui elas fizeram isso, né? Por isso que eu falei que era burro. Porque eu nem tô explicando direito o que é esse... Eu não vou cantarolar que nem a Mumbil... A Solar cantarolou no início desse vídeo. Mas eu sinto que... É uma forma tão mais pop. Tão mais chiclete, né? Nessa música aqui. Nessa... Nessa estreia do Mamamoo Plus. Uma onomatopeia musical. Cara, eu não sei o significado disso. Mas eu vou apontar. Tá ligado? Eu voltei aqui já que a gente interrompeu a nossa experiência. Enfim, eu acho que... Essa música vai conversar muito com a história recente do Mamamoo. Ao mesmo tempo que faz algo diferente. Essa música vai conversar muito com a história do Mamamoo. Eu também vice-me muito melhor bem. Tchau, tchau. O debut do show do Kooyongong do Monsta X Eu queria muito lembrar, pensar, lembrar não, pensar Sobre como esses comebacks e debut de Unity são muito legais, mano Isso preenche também o vazio, né, do comeback de um grupo É muito legal Tô gostando muito dessa música, mano Eu acho que é a minha música favorita na história recente do Mamamuga Tipo, os artistas tem muita qualidade, mano Os solos da Moonview são muito bons Eu tô enquadrando tudo, né Essa, Unity, os solos, chega até o comeback também, né Eu acho que é a minha música favorita desde o fim Não, eu não gosto das outras, né Como, carinho E aí, aí, aí Hour冷esto, em zero Goine, em'em, em ID Hey, shai pois, come on, shai pois Bang, 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 da, bang, bang Hey, shai pois, come on, shai pois Bang, 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 da, bang, bang Du, 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 du middle this, induced teciar Du, 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 du middle this,移動 ál hando Um-te essa música vou te lutar Música Eu gostei bastante da música também Eu amo muito as músicas Música Pô, recheado, são cinco, hein E pelo pré-release, que é uma música mais calminha Dá pra pegar a impressão de que esse álbum Tá de conhecimento Tá prega de álbum, né Pô, isso parece... Ué, parece um anúncio de álbum, né Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá Tamo junto Música 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 Música